Bom, então, Li, Fábio, Paula, Raquel, Aloysio, parabéns. Vocês estão livres dessa prova. Em compensação, vão perder um super presente que eu vou dar para os seus companheiros agora. Mezanino, vamos lá. Valeu. A gente troca. Olha, toda vez que eu escuto a palavra presente no Masterchef, eu vejo uma mandioca engraxada voadora voando na minha direção. Então, eu duvido do presente até alguém me entregar ele embrulhado. Que presente é esse, gente? Tá muito curiosa. Sai com presente de grego? Sei. Cavalo de Troia. Bom, como sempre temos, embaixo da caixa, ingredientes surpreendentes, ingredientes interessantes, desafios. Só que hoje, além dos ingredientes, temos uma oportunidade. Todos os bons cozinheiros, todos os bons chefes, devem saber inovar. Pode ser um segredo do sucesso. O que a gente vai querer de você hoje? Inovação. Fazer uma coisa maravilhosa, diferente, de fora do comum, e chegar na perfeição. Tô ouvindo? Sim, chef. E Marquinha, do jeito que tá minha cabeça, não vou conseguir criar p*** nenhuma. Hoje, vocês são cozinheiros amadores, assim como nós já fomos um dia. Mas cozinheiros que estão tendo uma chance de ouro com os chefes que passam por aqui pra dar aula. Inclusive, hoje tem um deles. Aliás, uma delas. Uma delas, caçamba. Quem, quem, quem? Eu falei que era um presente. Vocês vão ter uma super aula com a chefa que ganhou o prêmio de melhor chefe do mundo, mulher, pela revista inglesa Restaurant, em 2014. Em 2015, o restaurante dela, no mesmo ranking da mesma revista, figurou entre os 10 melhores da América Latina e entre os 50 melhores do mundo. Só dois restaurantes brasileiros estavam nessa lista. Já sabem quem é. Começa a não acreditar. Falta um pração de segundos pra gente estar frente a frente com uma pérola. Então me ajudem, por favor, a trazer aqui a chefe do restaurante Mani, Helena Rizzo. Helena Rizzo tá na cozinha do Mastecopete. Helena Rizzo. E da House. Eu não vou ter aula com ela. A cozinha dela é extremamente complexa, incrível, inovadora. Meu, começa a tremer. Tudo bem? A Bruna tá tão feliz que tá quicando, assim. Leonardo tá feliz, acabou aquele ar fúnebre depois da pizza. Helena, você conseguiu um milagre aqui hoje. Muito obrigada. Eu já ouvi falar nela, mas assim, não faço a mínima ideia que tipo de culinária é. Na verdade, não sei nem o que pode estar por vir, assim. Não sei. Fico perdido, na verdade. Bem, pessoal. Eu pensei numa prova pra vocês hoje. Com esses ingredientes que estão aqui dentro. Essa prova trata-se de um exercício de olhar. De mudar o olhar. De exercitar o olhar. Para... Esses ingredientes. Nós temos aqui ingredientes comuns. Abóbora, couve-flor, berinjela, banana da terra, beterraba, cebola, mandioca e coração da pupunha. Normalmente, quando vocês pensam num prato, acho que até aqui no programa, vocês pensam nesses ingredientes como um acompanhamento, como uma guarnição. Hoje, vocês vão ter que escolher um desses ingredientes. E vão ter que utilizar ele como o protagonista do prato de vocês. Fazer o quê? Um bolinho de aipim? Fazer uma sopa de abóbora? A gente fecha o olho e lembra dos pratos que tem aquilo ali como acompanhamentos. Não como estrela. Aí que vem o desafio. Não se trata de reproduzir um prato que ela vai mostrar pra gente aqui. Vocês vão precisar realmente criar. Então, o que ela vai dar pra gente agora é a inspiração. O meu ingrediente que eu escolhi foi o caju. Pra mostrar pra vocês como o ingrediente, ele pode ser versátil, dependendo da forma como a gente trabalha ele. Então, eu pensei num ceviche de caju. No Nordeste, eu sei que eles comem o caju com sal e cachaça. Então, aí veio o primeiro clique. O caju pode ser salgado. Depois, por que no ceviche? Porque o caju, ele tem uma textura carnuda. Ele pode lembrar um pouco a textura de um peixe ou mesmo de uma carne. O ceviche vai limão. E o caju, ele tem essa distringência, essa coisa que pega na boca. O limão corta a distringência. Então, eu juntei algumas histórias no prato. Por isso que eu tô falando pra vocês hoje de protagonistas. Porque eu espero que vocês me contem uma história também, através do prato que vocês vão preparar. O primeiro grande desafio é transformar uma guarnição em protagonista. Segundo, contar uma história com pratos. Esquece, não sei o que eu vou fazer hoje. Eu tenho aqui o caju in natura. Eu vou começar a preparar o ceviche, botando sal. A chefe Helena Riso explica cada passo de sua receita, sem esconder o maior segredo. O leite de tigre, molho característico dos ceviches clássicos, é substituído por leite de castanha de caju. E eu vou finalizar com uma coisa um pouco diferente, que vai manter o ceviche geladinho. Que é uma raspadinha feita com cajuína, que é o suco clarificado do caju, e cachaça. Um pouco remetendo àquela história inicial que eu contei pra vocês. Oh, meu Deus. Ela fala muito bem sobre os ingredientes. Eu queria muito estar fazendo a prova, mas eu tô bem aqui no mezanino. Esse é o ceviche de caju. A segunda criação da chefe Helena Riso também tem o caju como protagonista. E apesar de ter um processo mais demorado, não deixa de ser uma receita inspiradora para os cozinheiros amadores. Eu peguei o caju, descasquei, coloquei sal e deixei ele 24 horas na geladeira. Curando, como se fosse uma carne de sol mesmo. Depois ele foi desidratado durante 3 horas a 80 graus. E ele ficou esse pedacinho de carne, um meio termo entre o natura e o seco. O que ela faz com a comida é mágica. Essa mulher estudou em Hogwarts com Harry Potter. A gente vai deglaciar com o demi-glace de vitela. E realmente eu tô, de fato, com os 4 pneus arriados pela Helena. Marido, desculpa. Tô com tesão intelectual. E esse é o nosso caju de sol com paçoca e coalhada. Obrigada, gente. Como eu disse, não é pra reproduzir. É apenas uma inspiração. Mas se vocês quiserem provar o que a chefe fez... Quiserem. Eu vejo que o tipo de culinária dela é meio culinária brisa, né? Porque ela vai jogando as coisas, o caju com a cebola, com as coisas, assim. Eu falo, caramba, não vai haver uma coisa com a outra no final, meu. Ficou delicioso, assim. E comigo não dá certo, né? Quando eu misturo a vagem com o feijão e tento fazer alguma coisa, não dá certo, né? Espetacular, chefe. Vamos trabalhar? A prova é mais desafiadora do que inspiradora.